Música 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 Já tá esquentando o clima E aí, DJ, Ui Vem te respeitar Tocicu dos, 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 tocicu dos Estas, estas, estas sim Nós pega a mão esplona Nós pega a mão esplona E não tem mulherada Nós pega a mão esplona Nós pega a mão esplona É sensual Vem nove, nove e min É sensual Vem nove, nove e min É gostosinho Vem nove, nove e min